Olha, no bairro Alto da Pelonha, uma rua com cerca de 10 casas ficou de fora de um projeto de calçamento da Prefeitura. Moradores relatam que há anos sofrem com as dificuldades de falta de pavimentação e não entendem por que a rua ficou fora do projeto. Essa é Francisca Ivone, dona de casa e moradora da rua Orial Dantas de Faria. E essa é a casa da Ivone nos dias de chuva. E quando não tem chuva, sobra buracos, poeira e vários outros problemas. A situação difícil parecia ter chegado ao fim quando ela viu diversas outras ruas do bairro, várias, inclusive vizinhas a que ela mora, receberem o calçamento. Porém, para a tristeza dela e dos outros moradores, a rua ficou de fora do projeto da Prefeitura. O sentimento da gente é que a gente leva aqui desprezado, porque a gente vê todas as ruas serem calçadas e a daqui não é. Onde é mais prejudicado a gente que mora aqui, porque a água imposta na minha porta. Se for botar terra lá, lá vai um vizinho botar outra terra, que sempre a água entra na minha casa. E a gente vê tudo isso ser feito e a rua da gente não é feita. Diversas ruas estão sendo calçadas aqui no bairro e a insatisfação dos moradores é com a rua Orial Dantas de Farias. É uma pequena rua com pouco mais de 10 moradores, cerca de 100 metros, que não está no projeto de calçamento, que está aqui no bairro nesse momento. E os moradores pedem que a Prefeitura refaçam esse projeto, revejam e coloquem esse pequeno trecho para fazer parte também de todo o projeto. O trabalho de calçamento da Prefeitura já começou na rua principal, que passa em frente a Orial Dantas. Outras ruas vizinhas, ao lado e por trás dela, também já estão com os materiais no local, prontos para as equipes começarem o serviço. Com a situação, os moradores resolveram até fazer um abaixo assinado. Estamos reivindicando o calçamento. Se vocês querem prestar atenção, a rua não está calçada e a avenida que passa na rua está sendo toda, está sendo calçamento. E esse pedacinho de rua está no mapa sem que vai ser calçado. Nós moradores estamos fazendo um abaixo assinado de estar aqui, a assinatura de vários moradores, reivindicando que venha calçamento para cá, para a rua Orial Dantas de Farias. É uma maravilha a obra, mas só que está fazendo todas as ruas, né? Tem essa outra rua, está fazendo a da minha sogra, tem uma marca na frente, só vai ficar esse pedacinho aqui, que é a rua Orial Dantas de Farias. Era bom se fizesse, né? Porque fica mais bonito as ruas. Mas vai fazer, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. E aí E aí E aí